Gente! Começamos a fase de bote! Agora nós vamos subir a ilha. Vamos encontrar os explosivos. Vamos matar esses dois. Matar esses dois. A gente mata esses dois e pega os explosivos. Ok, Doyle. Eu tenho os explosivos. Ótimo. A primeira torre deve ser para o norte. Agora vamos subir as duas. Pegamos três explosivos para destruir três dois. Um barco para destruir o viro. Um barco para destruir o viro. Fiz um corte aí. Cheguei na praia. Vamos destruir agora o primeiro ator Vamos tirar esse cara ai Vamos sair correndo, foi a mais ultima senador Mas para o cara agarrar de ninguém que eu desistir O que foi isso? Over there! É ele! Você ouve algo? Take that! There he is! Peguei vidro do grave Pedei graças a Deus que estava jogando Continuando ai Estou vendo aqui a minha posição na câmera gente Poxa O cara que saiu nas cadeiras O cara que saiu nas cadeiras Temos que ir para mais Apenas 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 O que é isso? Vou te falar nessa Eu gosto da ruas de PrimoCord Plus no dia em dia Eu passei no botão em baixo, eu entendo mal ainda Vai começar a aplicar, ele me ensou no intervalo O tipo de que vai morrer eu cortei Cortei e pulei, nem deu a perceber não ia morrer Não percebi Eu fiz um corte aí Aí vamos lá, foi nadando e morrendo, pegando o colete Continuando aí Continuando aí Ah, eu vou descendo aí, não é? Ah, eu vou descendo aí, não é? Ah, eu vou descendo aí, não é? Ah, eu vou descendo aí Para encaixar o caminho da terceira torre, não é? Ah Eu tenho que ir para o norte, mas a bússola indica o sul Isso é já, às vezes, né? Eu tenho que conseguir descobrir logo que o cara é ele Você descobriu, né? A bússola ficou correta O sul, o bússola Sim A gente não viu isso Não acabou de chegar lá, então... A gente já viu como um tapa detas Ele ia para a bússola A gente não vai citar A gente não vai citar A gente não vai citar A gente não tem A gente está aqui E a gente não vai citar Não vai citar O que é isso? Oh, damn. That should do it. Are we finished here? Hang on a minute. This is strange. Signals are still jammed. Crow must have a backup somewhere. Hold on. Triangulate it. There it is. Do west of you. They've mounted a mobile backup on a freighter. This tree... I'm out of Europe. I still use it. Prime 2. I have to kill you. If you use the power, another port will move. I'm gonna kill you. I'm going to kill you. Air is an older samurai. I won't kill you. Quando você voar o navio, planta o demo pack no fuel tank Isso vai fazer o caminho da minha frente Está guardado bem, mas eu deveria ser capaz de sair Eu vi onde é, e pensei onde é que eu caio É uma romba Não sei nada, velho Não sei nada, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então eu... Como eu morriu desde o corno? Ainda não era os caras. O que se fosse? Se fosse como eu morriu do tempo real, mas eu morriu do que se fosse a salva. Não gira isso, é isso. Eu não gosto de gravar. Eu não gosto de gravar. A gente vai ficar um desgramado. Sempre desgramado. Tem uma bomba para plantar, percebi. Deve subir aí. Desgramado. Aí fiz um pequeno corte também. Aí peguei a bazooka. Agora tem uma espécie de chefe agora. O maior desgramado da fase. Desgramado, parece um desgraçado. Desgramado aí. Desgramado aí. Eu pulo na água. E como eu fiz um corte ali, eu tinha morrido. Percebido, não tem nenhuma morte. Porque eu fiz os cortes de atos novos. Agora se eu jogando na parede, eu fiz os cortes de atos novos. Tá calmo se eu não tivesse morrido nenhum. Não tem nenhuma morte. A eu subi na pr학교. Eu não estou em uma bola. E estou muito bem, porque eu sempre estarei. Eu sempre mexo com alguém. Certo, não? Eu acho que vai me levar. gente obrigado por assistir espero que você comente que você goste e até o próximo vídeo e não é isso o que você goste e o que você goste e o que você goste eu vou levar você para o que ele foi reportado e ajudar você a encontrar usando o sistema de traque então eu vou te pedir para você para o meu associado eu vou te dizer quando e como fazer isso uma vez que você tenha o PDA